Se eu comungar, muitas vezes eu serei santo? Preste atenção que hoje nós vamos ver uma passagem do Evangelho que responde a essa pergunta. É preciso comungar muito? Se eu comungar, muitas vezes eu vou ser santo? Então vamos lá. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14, diz o seguinte. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes Que quereis dar-me? E eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele trinta moedas de prata. E desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhes Jesus Ide a cidade, a casa de um tal, e diz ele O mestre manda dizer-te Meu tempo está próximo É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado E prepararam a Páscoa Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os doze discípulos Durante a ceia disse Em verdade vos digo Um de vós há de me trair Com profunda aflição Cada um começou a perguntar Sou eu, Senhor? Respondeu ele Aquele que pôs comigo a mão no prato Esse me trairá O filho do homem vai Como dele está escrito Mas, ai daquele homem Por quem o filho do homem é traído Seria melhor para esse homem Que jamais tivesse nascido Judas, o traidor Tomou a palavra e perguntou Mestre, serei eu? Sim Tu o dizes Disse Jesus O que é que esta passagem tem a ver com a comunhão? Bom, o contexto aqui é da última ceia Mateus fala de modo bem mais resumido que João, por exemplo Tem um versículo que nós ouvimos aqui O que vai me trair é aquele que põe a mão no prato comigo Nós podemos pensar que Judas estava na primeira missa A primeira missa da história foi celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo E que ele comeu desta ceia Comeu deste banquete Muitas vezes nós podemos ir para a igreja e comungar Outro dia, recentemente, vi alguém Não vou dizer nem quem, porque me chocou bastante Pregando assim claramente na internet Contrário aos ensinamentos da igreja Mas com autoridade, como se ele estivesse falando em nome da igreja Ora, você pode comungar, mesmo estando em pecado Porque a Eucaristia é o amor de Jesus É a misericórdia de Deus Então não importa se você faltou muitas missas Se você está em pecado Mesmo pecado mortal Você pode comungar a vontade Foi isso que Judas pensou Participar da ceia Participar do banquete Eucarístico Mas o seu coração está traindo Jesus Quantas pessoas comungam em pecado Ou quantas pessoas comungam Não fazendo atenção Àquilo que estão fazendo Quase como no automático Quase como sem fé Diria Ou, mais propriamente dizendo, sem fé E que efeito causa isso naquela pessoa Na palavra de Deus Na carta de São Paulo aos Coríntios Diz que a pessoa que comunga A pessoa que recebe o corpo e o sangue de Cristo Sem dar atenção ao que está fazendo Recebe a própria condenação Então, aquela Eucaristia Em vez de santificar a pessoa Na verdade está aumentando o seu pecado Porque ela está comungando indignamente Está comungando em pecado grave Está cometendo um sacrilégio Eu gosto de pensar E eu quero que você reflita hoje Amanhã, quinta-feira santa É o dia da instituição da Eucaristia Então, muito importante nós Refletirmos sobre esse grande dom Que Deus nos deu A mesma comunhão Que eu recebo Que você recebe hoje A mesma Eucaristia Foi a que Santa Teresinha do Menino Jesus recebeu Foi a que São Francisco de Assis recebeu E aqui eu posso ficar listando os santos da história Até chegar aos apóstolos Até chegar, inclusive, em Nossa Senhora Nossa Senhora é Imaculada Vamos pensar a partir dos apóstolos Que estavam na última ceia Que depois foram celebrar Esta que hoje nós chamamos Missa Celebrar a Eucaristia Celebrar a fração do pão Como se dizia no início da igreja E todos esses santos Mártires As crianças, adultos Comungaram do corpo e sangue de Cristo Então por que eu não sou tão santo quanto eles? Por que eu não sou santo como Santa Teresinha? Por que eu não sou santo como Santo Curadar, São João Bosco Grandes sacerdotes? Por que você não é santo como Santa Teresa de Ávila? Ou como São Domingos Sávio? E aqui a gente pode continuar citando muitos Por que eles receberam a Eucaristia De modo mais piedoso De modo mais fervoroso Porque eles receberam a Eucaristia Com o desejo de amar e ser fiéis a Jesus Porém existem tantos Judas comungando Existem tantas pessoas que vão para a Eucaristia Sem estar preparadas Que comungam sem confessar Inclusive se difundiu aí Uma história que Na verdade isso não faz parte da tradição católica Foi alguém que inventou Você pode estar em pecado mortal Pede perdão a Deus Comunga e depois confessa Confessa quando? Confessa quando? Veja Vou fazer uma comparação muito simples aqui para você Digamos que Você almoçou E não lavou os pratos Esqueceu Ou não quis lavar os pratos Quando chegou na hora da janta Você pensou assim Eu já vou comer de novo mesmo, né? Para que lavar? E aí você come no prato sujo Então a comparação é bem Quase Baixa, né? Assim Meio ridícula Por quê? Porque é uma coisa muito simples, né? Que você talvez tenha até nojo de pensar Poxa, eu vou comer no prato sujo do almoço Eu posso dizer a mesma lógica Não tem nada não Tu come e depois tu lava Come agora e depois tu lava A mesma coisa Comunga com o coração sujo Comunga em pecado mortal Depois tu confessa Então come no prato sujo Depois você lava É para não dar trabalho É para ser prático Então o mundo quer a praticidade, né? Mas não quer a santidade Não quer a pureza Não quer o sacrifício Não quer a renúncia Não quer o esforço Então Imaginemos E fazemos essa reflexão Hoje Na última ceia Nós tínhamos Pedro impetuoso Nós tínhamos São João Carinhoso Que recostou Sua cabeça no peito de Jesus Que foi o único Que seguiu Jesus Até o fim Nós tínhamos também Judas Que o traiu A Eucaristia nos santifica Se nós formos até ela Com o coração Cheio de amor Cheio de fé E com o coração Desejoso De sermos Santos E purificados Por Deus Que nesta Semana Santa Possamos caminhar De modo mais decidido Para a nossa santificação Para amar Jesus Todos os dias Da nossa vida Peço que você coloque Aqui nos comentários O que é que você Achou Deste Deste vídeo Também a sua pergunta Isso é muito importante Tá bom E também Não esqueça De deixar o seu like Compartilhar Porque isso ajuda muito O nosso apostolado Inclusive eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Um link Onde você pode Nos ajudar Nós precisamos muito Da sua ajuda Então se você quiser Fazer essa caridade Tornando-se nosso aluno Você se torna também O nosso bem feitor Eu vou deixar um link Aqui na descrição Para você Tá bom Deus te abençoe Uma feliz Tríduo Pascual E uma Santa Páscoa Louvado seja Nosso Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E sua Mãe Maria Santíssima Tchau, tchau Eu sou um prazer Tchau Amém.